Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui mais um IGTV com vocês e agora atendendo a muitos pedidos. Porque todas as vezes que eu pergunto o que vocês querem que eu faça, a maioria das pessoas me respondam. Faça alguma coisa com camarão. Hum? 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 Gostaram? 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 Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um bobó de camarão. É uma receita deliciosa. É uma receita fácil. Por mais que todas as pessoas falem, nossa, um bobó. Não é nada difícil, gente. Não é nada difícil. Vocês vão ver aqui nesse IGTV o como é simples, fácil, prático e rápido se fazer um bobó de camarão. Então vamos começar a nossa receita? Ó, primeiro a gente vai começar temperando o nosso camarão. Eu peguei um camarão maiorzinho assim, ó. Tá vendo? O meu camarão tem um tamanho bom. Pra ele não sumir dentro do meu bobó. Então eu já coloquei minha panela ali pra esquentar. Eu vou fazer numa frigideira funda, porque eu acho mais prático do que fazer numa panela. Vou tirar toda a água que juntou desse meu camarão. Vou espremer um limão nele. Mas saibam que eu tô fazendo isso e já vou colocar ele na grelha agora. Eu não vou deixar ele temperado nesse limão, não. Porque se eu deixo ele no limão, ele cozinha. E eu não quero ele cozido. Eu quero ele um pouquinho grelhado. Eu nem vou finalizar ele agora. Eu só vou deixar ele ficar rosinha pra depois ele terminar de cozinhar no nosso molho. Temperado o nosso camarão com limão e um pouco de sal. Eu vou colocar eles na frigideira com um certo espaço entre eles. Pra que pra ele não juntar aquela água. Dei uma enfogadinha na cebola. Vou colocar aqui o meu alho. Meu alho já tá picadinho aqui, tá gente? Vou deixar meu alho esprevidinho, porque eu sou uma pessoa que eu deixo o alho esprevidinho na geladeira. E aí eu não preciso ficar picando o alho a semana toda. E aí eu vou colocar os meus pimentões aqui, ó. Vou colocar o amarelo, vou colocar o verde e vou colocar o vermelho. Gente, tem gente que fala, Ai, Milena, não gosto de pimentão. Não digere bem. Vou falar uma coisa pra vocês. Pimentão não digere bem se você come cru. Se você deixa ele bem cozidinho, bem enfogadinho, ele fica maravilhoso. Então eu vou deixar esse molhinho aqui, ainda vou colocar o meu tomate, ó. Tá aqui. Tá? E vou colocar o meu extrato de tomate. Vou deixar esse pimentão enfogando mais ou menos uns 15, 20 minutos. É bastante, tá gente? Até ele ficar bem, bem, bem enfogadão. Já mostro pra vocês como é que ele vai ficar. Ó, vocês viram agora que eu mostrei pra vocês, que virou quase um molho, né? Esse meu refogado que tem a cebola, o alho, os três pimentões, o extrato de tomate. E aí eu fui refogando, você pode colocar um pouquinho de coentro nele pra dar gosto. Então assim, esse pimentão, ele já tá bem cozido. Então ele não vai dar aquele gosto de pimentão que as pessoas não gostam. Ele vai dar um sabor muito, muito, muito bom. E agora a gente vai pegar todo esse refogado aqui que a gente fez. Vai colocar no processador junto com a nossa mandioca, junto com o leite de coco. Vamos lá? Gente, nosso molho tá pronto. Olha isso aqui, gente, ó. E agora eu vou provar o nosso bobó de camarão. Que está com um cheiro delicioso. Ó, o camarão não dá muito cozido. Hum! Eu vou dar mais um conselho pra vocês. Aquele caldinho, você pode separar ele e deixar ele congelado no seu freezer pra quando você, assim, quiser fazer um bobó de camarão, você só dá uma grelhadinha nos camarões e joga ele aqui pro LFV junto. Maravilhoso, não é? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um IGTV. Agora, gente, eu vou jantar porque meu marido, ó, já tá aqui, ó, na minha frente. Tá bom? Beijo, até a próxima!